Uma motocicleta modelo BROS de cor preta foi furtada na Avenida Amazonas, no bairro Centro, em Alta Floresta do Oeste. O crime ocorreu enquanto o proprietário entrou em uma padaria, deixando a moto com a chave na ignição e o capacete sobre ela, facilitando a ação do suspeito. A cena do furto foi registrada por uma câmera de segurança próxima ao local. O vídeo mostra o momento em que o suspeito, que tem 36 anos, subiu na motocicleta e fugiu rapidamente. Durante a fuga, ele ainda derrubou uma outra moto, de modelo bis, estacionada na mesma área. Logo após o crime, a comunidade auxiliou a polícia militar com informações cruciais a respeito do paradeiro do suspeito. Com essas informações, os policiais iniciaram as diligências na região e encontraram um indivíduo nas proximidades da saída da linha P50, onde ele foi detido. Ele alegava ter sofrido uma queda com a motocicleta, que se encontrava a poucos metros do local. A motocicleta foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição do proprietário para ser devolvida. Graças à rápida ação dos populares e eficiência da polícia militar, o caso foi solucionado em poucas horas.